Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Então olha, aleatório e onde a gente tá hoje, gente. Mostra aí, Lê. Na oficina do seu Borges. Ó quem tá aqui, ó. Fala, Jana. Veio pedir dinheiro emprestar, não tem vergonha na tua cara, né? Eu preciso de um zentão pra arrumar a mão do seu Borges que vai arrumar lá faixa ali pra nós. Ó, aqui, ó, Deus, pra conhecer você. Quem que é? Põe em cima. É uma fã. É a dona do meu fã-clube, do maior fã-clube do youtuber. Olha, como é que você faz a camisa da Jana? Me tira pra pouca coisa, se espiar tudo, me tira pra pouca coisa. E de todos eles, eu sou a única que tem fã-clube com quase 3 mil inscritos e que posta um monte de coisa e anda com a minha camisa de estampar, minha cara, lá, ó. Ninguém anda com a cara nossa de estampar. Vai? Tá vendo? Vai? Vocês que são nada! Eu sou... Fica! Aí, ó, o Ian tá aí, vai arrumar... Entrei pro clube do... Esse aqui entrou no clube do mamã, bateu o chuveiro. Bati o meu golfe atrás do chuveiro. Meu Deus do céu. Olha, precisa sabe do quê? De uma mulher na boleia. Claro. Fui, eu quero trocar na orelha com o seu, só de roda ali tem 20 mil. Não, você pode. O meu carrinho quieto lá. Ó, comei. O carrinho sempre limpinho, né? Eu vou comprar, essa semana, um detenor, a saia e vou botar o aerofólio, vai ficar... Vai trazer o aerofólio aqui? Ele que vai colocar, ele que vai estar. Ela tá arrumando ver o carro, coisa de andar, que ele tá pra cima e pra baixo, seu carro. Tá sabendo disso? Soba dele. Ó, ó, ó. É? Pra cima e pra baixo. Não, mas os dias dele tão contado. Quero que eu não vi o celular na torre aqui, ó, passeando. Ó, os dias dele tão contado. Só um ó, tá? Você vai perder pra polícia o pau dele. É, os dias dele tão contado. Aquele outro eu já nem grava mais. Mas vamos voltar pro vídeo, família. Sabe o que eu vim fazer aqui? Precisou deixar eu gravar? Cadê o João, Nata? É, o cara tá pedindo pra aqui. Sumiu, né? É a oportunidade, família. É, vem cá. Ela quer dar um rolê de Mustang. E o que a gente vai fazer? Roubar o Mustang. Só que eu preciso, assim, ó. Que você seja ligeira. Eu preciso que você corra lá e entre pra dentro do Mustang. Que eu vou dar uma sondada e ver se eu acho o João. Aí eu já entro lá no carro. Tá? Então vai, vai, vai. Corre, não deixa ninguém que vê. Fique quieto. Fique quieto. Vim, vamos ver se a gente acha o João. Eu vou ligar pra ele aqui agora. Para, Eduardo. Vou ligar pra ele. Ô, João. O Jorge, o João não tá aí não, né? Oi? O João não tá aí não, né? Ele esteve por aqui, mas já partiu. Acho que ele foi buscar alguma coisa. Se inscreve no canal, tchau, Borges. Como é que é o canal, seu Borges? É, Borges, só alegria. Aí, ó. Se inscreve lá, moçada. Não deixe de se inscrever nesse canal. O senhor vai ver muita coisa louca. E vamos fazer um fan club aí pro seu Borges também. Então vou fazer o seguinte, Lia. Vamos aproveitar que eu não vou. Mas ela tá ligando. Fala pra ele, hein? Eu vou que aguentar, hein? Será que a guria pisou no coria? Eu não sei o rapaz, mas você tá tentando ligar o mostrante sozinho. Me ajuda o menino, eu saio correndo. O que é que deu, pô? Nossa, eu achei que ela tava ligando o carro. Ah, ela veio aqui. Ela me botou dentro da cruz. Não sei o que aconteceu. Sai. Vamos dar um rolê na praia. Era pra eu ir. Foi mal, Jana, mas o Jonathan dirige melhor. Ai, ai, ai. Ai, eu não acredito. Tchau pra vocês. Que ela vai fazer isso comigo. Tchau. Tchau pra vocês. Ah, ó. Olha só o que aconteceu, minha família. Deixa eu ligar pra vocês. É, te deixou, hein? Nossa, cara. Que legal. Nossa, agora fiquei muito triste. A Jana queria dar um rolêzão com o meu Mustang, cara. Vem, ela é barbeira. Tu não tá ligado. Você mora onde? Ela é paranaense. Nossa, é conterrânea, minha família. Ela veio visitar nós aí. Já passou essa noite lá em casa. Só que a Jana é meio chata, né? Deus do livre, cara. É insuportável andar com ela, com nós, ó. Mas já é mais da emoção. Então vamos dar um rolêzão com ela aqui, minha família. Conhece o Boca de Traíra? Esse careca aqui, ó. Que tá aqui atrás. É, eu tenho careca, feio. Aí, Boca de Traíra. Se apresente aí. Ah, ele tem vergonha. Ele tem vergonha. É um cadela, né? Esse Boca de Traíra. Vamos, família. Vamos lá, acelerada. Ih, a velha vai me chamar a polícia. Ela tem que ir devagar, senão a velha chama a polícia. What's it, man? Senão tu vai voar longe pela janela. Aqui, ó. Nota aqui. Deixa eu botar o fundo também, né, mano? A gente tem que dar bom exemplo. Ultimamente nós estamos dando uns péssimos exemplos. Meu Deus, Olívio. Ando tudo errado. Não quero saber mais de nada. Trava aí. Deixa arder. Isso aí, moçada. Vamos agitar. Vamos deixar escorrer o suor. Só temos que cuidar para nós não ir para o mato, né? Agora acordou. Vamos agitar. Vamos agitar. Vamos agitar. Vamos agitar. Vamos agitar mais no UFC do Jonathan Santos. Tu comprou ela, né? Não, não comprei ela. Só... Tu comprou ela no rolê... Tu se vendeu para o rolê de Mustang. Claro que não. O tipo. Tu é bem sacana, né? Não, não sou não. Ela falou a verdade. Tu é bem ligeirinho. Porque tu estava com inveja do meu fã clube. Tu estava com inveja. E aí tu veio comprar ela no rolêzinho de Mustang. Será que não? Ela falou de livre espontânea vontade. Aham. Dentro do Mustang, né? É o que acontece. E aí, viu? Aí, ó. Toma. E eu deixava aí depois dessa. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que eu ia ter coisa. Estou brincando. Ela falou assim que não vai te trocar por nada. Ela falou que não vai sair o vídeo no teu canal hoje, né? Não. Então está suave. Eu já vi o troco. Está resolvido. Não me troca. Tudo resolvido. Eu achei que você já estava comprando ela com uma rolêzinha de Mustang. Eu não. Eu não preciso. Eu tenho muitos UFC. Os UFC meu é assim, ó. Mas nenhum bate o dela. Nenhum chega aos pés do meu fã clube. Ah, mas eu tenho muito fã clube, cara. E eu sou... Desumilde. Está vendo que desumilde? Nossa, mas não seja desumilde. Não, não estou dizendo. Você tem o teu, eu tenho o meu. Pronto. Mas você não tentou comprar ela, então? Só que você quer se mostrar? Você não tentou comprar ela, então? Não. Não. Vou dar bem, cara. Abraço triplo. Não vou abraçar. Vem. Vem, Muzinho. Não, meu. Fala para a galera que você falou de manhã cedo. Vem. Vem. Eu quero causar uma intriga aí. Vai. O que eu falei? Você vai te contar a história, Antony? Que história? Eu quis fugir do IHB20. Ela tentou da fuga de ti, né? Eu tô, meu. O bico do carro, tudo comendo ali, ó. Tu contou isso? Tem toda fuga de ti, cara. Por que que tu foi atrás de mim? Porque, não sei por que que tu tava fugindo. Tu não sabe, ele não fez isso. Achei que tinha gente no carro. Não, me trocou, então? Aí, ó. Mas era para eu tentar, não rolei com você. Você pega ali, pô. Dá uma voltinha na quadra. É? Porque eu passei agora pela polícia. Ah, não. Então eu não quero. Exalera o tubo também. Eu não quero sair na manchete. Tô, batido o teu carro. Eu vou ficar nervoso com a polícia. Mais forte. Não. Olha isso aí, família. Deu um ruim. Não consegui roubar a Mustang. Vai ficar para outra oportunidade. E, graças a Deus, ela não me trocou. Pelo menos eu sei que eu tenho ela na minha vida. Põe aquele ali, ó. Pode botar. Vai, amor. Ô. Diz tchau. Valeu, galera. Obrigado. E vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreve no canal, porque aqui nesse canal tem dois vídeos todos os dias. Deus abençoe. Agora você termina. Tchau. Não, ela termina. Ai. Agora não é. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.